Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Mano, tô achando que eu vou voltar, hein, galera, pra cidade, véi. Vou sobreviver aqui não, mano. Tem que sacar o bagulho, véi. Tem que sacar a parada. Não muda nada. Ou muda, né? F gasolina, mano, não é possível não, pô. Não, só pode ser zoeira, véi. Não, só pode ser zoeira. Tô num trabalho, mano. Eu sei que não. Mas então significa que quem é vagabundo na cidade vai ter que morrer de fome, véi? Cadê o governo dando auxílio? Não tem um auxílio-governo aqui, não? Dentro da mente do palhaço. Tchau. 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 Devido fortes tempestades, a fronteira com Detroit foi comprometido. Nesse momento, a Interpol foi acionada para deportar qualquer pessoa sem documentação correta em mãos. Eu quero que a Interpol vai á merda rapá. Já tô duro aqui. Vai me deportar e vai me dar carona. Meu irmão, vou pegar carona com eles Pra falar a verdade Sendo bem sincero, cadê? Vou lá O cara já tá fudido Ainda tá querendo me documento Documento o que meu amigo? Não tem dinheiro não irmão Quer me levar pra lá, me dá carona Vou pegar carona com a Interpol, juro Tá achando que eu tô de brincadeira? Ó Que que é isso aqui meu amigo? Vim pra essa cidade que foi a pior armadilha Que o cara tinha, tinha que ter uma placa ali na frente Avisando Perigo Ei irmãozinho Parabéns pela conquista hein velho Ô Ei doidão E aí? Como é que tá? Tranquilo? Como que foi entrar no meu carro assim cara? Lava aqui tirando os cochilos, tá maluco? Oi meu, perdão Qual que é o seu nome aí velho? Meu nome? Meu nome é Cardo Cardo? É... Tem como você me dar carona ali até a Interpol Fazendo favor? Preciso de uma caroninha pra outra cidade velho Interpol irmão? Eu tô todo errado aqui, tá ligado? Não, eu também tô Mas eu vou pegar carona pra lá Que não tem como não Que eu não tenho dinheiro mais não Tenho que voltar senão eu vou morrer aqui, tá ligado? Vou cair fedendo aqui Não vai ter nem como alguém me varrer pro canto Como que você veio pra cá? Tu tá louco? Nadando filho Nadando Você veio como? Voando né? Então mais ou menos Entendeu? Eu peguei um Tem um pessoal ali que me prometeu uma vida mais fácil aqui Mas rapaz, tá tudo deserto isso aqui, cara Tá foda Cara, eu vou te falar A melhor esquema que a gente arruma é uma caroninha de volta pra outra cidade lá com a Interpol, velho Tá maluco? Eu tô cheio de rolo lá na outra cidade, velho Então eu volto pra lá E aí, você tá fazendo o que aqui? Como é que você conseguiu esse carro aqui, mano? Arruma umas boas aí pra nós Qual que tá sendo o meta? Então, rolei assim Entendeu? Eu tava lá de boa Tem uns B.O. lá O pessoal que falou assim Pô Vai passar de par Cara, eu não tô nem te escutando de ele, você tá sussurrando, né? Então, pô Você tá entendendo que os caras tão atrás de nós aí, mano? Eu tô foda errado aqui Tem documentação pra tá aqui? Claro, pai Claro Documentação de idade De identidade E aí, tu vai me entregar pros caras lá, maluco? Não, me deixa lá então Eu vou meter o pé, pô E aí Eu fiz aqui Aí uma tia falou que eu poderia usar esse carro aqui, mas Não sei Tô todo perdido também, entendeu? Ixi Bolto está... O cara tá naquilo Bolto está duro Dá muito problema que volta pra lá Mano, eu vou tentar arrumar um emprego na Interpol, tá ligado? Eu tô doido pra ir atrás de vagabundo e mandar pra fora da cidade, velho A cidade aqui não vai ser a mesma, não Tu nunca me viu, tu não me conhece Não, qualquer coisa Não sei entrar na cidade aqui não, mano Tudo errado também, entendeu? Esquerdola Ô, fechou, valeu, hein Cagão do caralho Todos os meus manos andam armados Mano, vou ficar com fome que eu sei disso daqui a pouco de novo Opa, e aí, mano? Ô, meu consagrado Pô, tu de novo aqui, velho? Pô, mas tu não tem uma água pra me salvar aí não, boy? Não tem, mano Não tem Você vai ficar caindo, devendo duro e morto aqui, mano Vamos arrumar a Interpol pra mandar nós de volta pra cidade lá o mais rápido possível, velho Cadê os caras? Não sabe, não? Pô, eu sou daqui, mano Eu sou da Interpol aí, tá ligado? Pra que eu perdi a excursão, né? Como eu falei, eles foram lá comprar comida e água aí Mano, você tá achando mesmo que eles foram comprar comida e água? Não tem ninguém nos restaurantes não, mano Os caras tá dando um rolete e deixou de otário aqui, mano Caralho, eu fiquei de xeré aqui, então, velho Foi, velho, foi Puta merda Mano, a Interpol faz o que, basicamente? Cara, a gente cuida de todo mundo que tá ilegal na cidade aí, tá ligado? A gente devolve pra casinha com dois chutes na bunda e é isso, né, pô? Cara, é... Você tem contato de alguém da Interpol, por favor? Pô, eu tenho, boi Pior que eu não tenho, não A gente não trocou o telefone ainda, não Tanto é que nem celular eu não tenho aqui na mão, boi Mano, você não é da Interpol, velho Por que que se eu te falar aqui na sua frente que eu sou bandido? Eu vou cair num soco com você, eu posso acabar com a sua vida aqui que você não vai fazer nada, pô O senhor pode acabar com a minha vida aqui agora Mas a hora que o pessoal chegar aí, o senhor é bom longe, viu? De preferência no país do senhor Não é, esse tem o ponto Mano, eu preciso de uma cara Nossa, graças a Deus, mano Ficou a pé na frente da Interpol aí, né, pra deixar de ser otário Caralho, que é isso, mano Essa cidade aqui vai ser ossada pra sobreviver, velho Não pode roubar, manda ele lá contar pra polícia, então Manda ele lá falar pra polícia que ele foi roubado Nossa, o carro tá sem gasolina Nossa, o carro tá sem gasolina Tchau, 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 tchau Ficou a pé, droga, né, pra joia Ficou a pé, droga, droga Com caralho, pé, droga, droga, droga Com caralho, pé lá, tipo, contra, 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 contra E aí 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 E aí